E o roteiro de Minas de hoje está aqui no Barro Preto. Um amanhã espetacular, uma movimentação incrível, é que está acontecendo o evento da Ascobap, que vai fazer um desfile sensacional com a participação de grandes empresas. E eu vou conversar com o Ricardo Lara, que é o presidente da Ascobap, Associação Comercial do Barro Preto. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Estamos aqui no Barro Preto, na Rua Mato Grosso, um tradicional local de desfile. Hoje nós estamos fazendo um desfile pungente com várias marcas que tradicionalmente desfilavam, somente quando uma desfilava a outra não desfilava e hoje conseguimos agregar. Nós estamos com todas as grandes marcas do atacado e as grandes marcas do varejo juntas, não é só passarela. Isso aqui para a gente é realmente um sonho. O Ricardo Lara é empolgado com isso e realmente a Associação Comercial do Barro Preto está tomando uma dimensão bastante grande em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido. E essa motivação, trazendo para a rua esse movimento que atrai compradores, visitantes de outras cidades. São locais inusitados que nós escolhemos, como por exemplo, Praça 7, Mercado Central, Parque Municipal, Parque das Mangabeiras, aqui na Rua Mato Grosso, que é a nossa rua predileta da moda, as maiores lojas estão concentradas aqui na Mato Grosso. Então, através do movimento Eu Amo Barro Preto, que é a Associação Comercial do Barro Preto, juntamente com a UNA, Otton de Carvalho, Polícia Militar, que esteve conosco na fundação, a Top Adice. São várias empresas que se uniram para resgatar a autoestima do bairro. Nós temos hoje no Barro Preto, mais ou menos, um público flutuante de 450 mil pessoas passando pela Avenida Augusto de Lima. Então, realmente, esse público pode começar a prestar atenção e descer no Barro Preto para comprar. Bom, Ricardo, eu vou aproveitar também, vou conversar com a Marise, que é a vice-presidente da ASCOBAP, né? Está nesse trabalho violento aí com você. Vem cá, Marise, vem cá. Essa é um trio, assim, sensacional, né? O Ricardo, a Marise e também a Taciana, né? Ela chega cedo, ela chega às 5 horas da manhã. E a Marise, como vai, querida? Tudo bem? A Marise está aí toda empolgada e já está em estilo totalmente aí configurado aí para esse evento aí no clima. Tudo bem, Marise? Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada, Barbosa. Bacana demais. É tanto que eu estava conversando com o Ricardo Lara e essa empolgação toda aí de vocês, etc., me empolgou também. É tanto que nós vamos fazer, voltar à revista Caderno de Moda, porque foi a revista de maior repercussão do Estado de Minas Gerais na área de moda. O Barro Preto tem tudo de bom, tudo de melhor, né? E a gente tem mesmo que valorizar o trabalho. Aqui tem vários empresários muito motivados que querem fazer esse Barro Preto bombar, né? E esse evento promete muito, tá? Eu fiquei muitos anos no Barro Preto, ali no edifício Clóvis Bevilacqua, quando funcionava a revista Caderno de Moda, eu trabalhava na Rádio Tatiaia e tinha a revista Caderno de Moda e movimentava. Aí com a minha ida para a TV Bandeira, a gente absorveu muito, né? O roteiro de mídia e televisão é uma coisa que absorve a sua vida completamente. E é um programa que tem que deslocar, fazer matérias, mostrando cidades e tudo. Então isso acabou eu dando uma paralisada na revista. Mas agora eu voltei para o Barro Preto e estou encontrando o Barro Preto maravilhoso, espetacular. O Barro Preto está a cada dia nos surpreendendo, né? Esse movimento Barro Preto está crescendo a cada dia através da iniciativa das COBAP e de outras entidades, né? E a gente só vai somar cada dia, cada vez mais, principalmente com a sua participação aqui pelo roteiro de Minas. Pode estar certo que vamos prestigiar sempre, viu, querida? Obrigado, viu? Obrigada, por favor, obrigado mais uma vez. Continua aí o seu trabalho aí, que está brilhante aí. Você, o Ricardo, a Marisa. Parabéns, Ricardo. Obrigado, Barbosa, por estar dando essa oportunidade de a gente mostrar através de mídia espontânea o nosso Barro Preto. O Barro Preto, que é um grande polo de moda, eu falo que é o número um, até que prova o contrário, né? E temos aqui polo também de segurança, polo de ensino, polo ferramenteiro, polo de autopeças, polo de saúde, vários polos. Então, o polo de moda é o mais importante, é o tradicional e a associação agrega também os outros polos dentro do Barro Preto. É, o Barro Preto está de parabéns com esse trabalho que vocês vêm realizando. E é isso que BH precisa. Movimentação, bola para frente e vamos lá. Vou te liberar, porque eu sei que você está com muita coisa para fazer aí. Bacana, muito obrigado pelo carinho. Nós vamos para os comerciais. Daqui a pouco voltamos com o desfile aqui na rua Mato Grosso, aqui no Barro Preto, em BH. O Colégio Salesiano apresenta um projeto pedagógico de qualidade, com educação integral, que abrande desde a ciência e filosofia, a formação de valores e a fé cristã. Conta com máxima eficácia em seu processo de aprendizagem, por meio de um projeto digital, que inclui cadernos interativos e permite a aquisição do conhecimento a partir da própria experiência. Possui um método de ensino que preza pelo dinamismo e desenvolvimento das mais altas habilidades cognitivas. Apresenta uma proposta que fomenta a multiplicidade de interação com as novas possibilidades sociais, culturais, científicas e tecnológicas. Com esses pilares, o Colégio forma alunos preparados para a vida e abre muito mais possibilidades de um futuro promissor. Colégio Salesiano de Belo Horizonte. Entusiasmo diante da vida. Acesse o site e saiba mais. Já imaginou nunca mais ter que pagar conta de energia? Parece loucura, né? Mas com a EcoVoltaica, agora pode ser realidade. Você passa a produzir sua própria energia e ainda preserva o meio ambiente. Isso mesmo! Com as placas da EcoVoltaica, você economiza até 95% na conta de energia da sua casa, empresa, sítio ou condomínio. E se você não gastar toda a energia, ainda fica com crédito e pode usá-la para abater-te outras contas. Um sonho, não é mesmo? E o melhor, você tem 20 anos de garantia. Ou seja, investe uma única vez e desfruta por toda a vida. Tá esperando o quê? Fique livre da inflação. Ligue agora 3378-8515 ou acesse o site ecovoltaica.com.br e solicite orçamento. Pagar conta de luz é coisa do passado. Venha para a EcoVoltaica e viva a liberdade energética! Bem-vindo à GFK! A segurança da sua família e do seu patrimônio são prioridades. Então escolha quem tem o melhor a oferecer em proteção e benefícios. A GFK garante proteção e assistência 24 horas da sua casa, da sua empresa e do seu veículo. Contra porto, colisão, tremor, granizo, enchentes, perda total e outros. E ainda possui um clube de benefícios com inúmeras vantagens. Com descontos em redes de farmácias de até 60% para seus associados. Eu resolvi vir para a GFK por ser uma empresa séria, que trabalha com honestidade, prestando serviço de qualidade aos seus associados. Fone 2524-1111, Avenida Professor Mário Werneck 2316, Buritis BH. GFK, unidos pela tranquilidade de todos. GFK, ligue agora! 2524-1111 ou acesse www.gfk.com.br Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Seu Olhar Express, uma ótica diferenciada, laboratório próprio garantindo qualidade e agilidade. Evapt Vupt, seu óculos em apenas 30 minutos. Você ainda ganha um brinde especial. Especialista em lentes Varilux. Condições especiais de pagamento. Faça-nos a visita e coloque seu olhar em evidência. Confira já! Avenida Brasil 660, Santo Efigênia. BH, área hospitalar. 3213-7215. E nessa movimentação aqui do Barro Preto, nós vamos conversar também com o Rodrigo, que é da Oto de Carvalho, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, graças a Deus, tudo tranquilo. Essa é a empresa tradicional do Barro Preto e de Belo Horizonte. São quantos anos a Oto de Carvalho? Olha, a Oto registrada é desde 1948. Registrada, porque antes de registrar já tinha. É, registrada na ajuda comercial foi em 1948, se não me engano. Nós estamos com 68 anos, né? No Barro Preto, nós estamos com 44. Primeira loja do Barro Preto foi no Guenta Casa, né? E agora nós estamos no Autopis. A Oto de Carvalho lidera esse mercado aqui em Belo Horizonte de materiais elétricos em geral, não é isso, Rodrigo? É, hoje nós crescemos a linha, nós começamos com material elétrico, né? Hoje nós temos com hidráulio, com utilidades domésticas, cabelamento estruturado, iluminação, ferramentas. Então, a gama de produtos total, se não me engano, são 25 mil itens. diferentes, né? Grande abraço, querido, prazer em vê-lo. Obrigado a você, obrigado. Felicidade pra você e cada vez mais a Oto de Carvalho brilhando desde 1948 até 2000, 3000, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, bem de bom. E a nossa movimentação aqui no Barro Preto, agora sim, essa imagem sensacional. Estamos aqui no Camarim, juntamente com o Nilton, as moças se preparando aí para esse visual maravilhoso que daqui a pouquinho vai vislumbrar os olhos de todos aqui no Barro Preto. Tudo bem, Nilton? Tudo bem, bacana. É um prazer estar produzindo o desfile Primavera-Verão. Eu amo o Barro Preto, com grifes conceituadas no mercado da moda, para você ver a beleza dessas manequins. Nós temos crianças, rapazes, moças. É isso aí, essa movimentação. A moda é isso, essa beleza, essa produção, isso que enche os olhos de todos que contemplam. É por isso que a moda sempre foi moda, é moda e sempre será, não é? São as novidades, não é? Com certeza, as novidades. E Cleber Araújo vai te dar o toque, todo o nosso consultor de imagem que está aqui nessa assessoria de moda também para este grande evento. O Nilton, você está de parabéns aí, juntamente com toda a equipe da Taciana, a Top Agência, não é isso? A Top Agência vem despontando no mercado da moda, com manequins que estão na passarela hoje, que já foram para a Índia, estão aqui conosco, New Faces, lançando um novo rostinho para o mercado da moda, vocês vão conferir. Isso aí, o Alain, enquanto a gente conversando, o Alain mostrando as imagens aí das meninas. Aí, Alain, mostrando tudo aí, que bacana. E também vamos encontrar o Cleber, que está preparando as meninas lá, essas rostas maravilhosas. Tudo bem, Cleber? Tudo ótimo, querido. Como é que está a preparação, a expectativa que vai brilhar daqui a pouquinho na passarela? Olha, a gente fez uma preparação de uma semana e está super tranquilo, a gente vai mostrar toda primavera e verão do Barro Preto. Que legal. Por isso nós estamos aqui com você, desejando felicidades, parabéns pelo trabalho, tá bom? E mostrando aí essas meninas lindas, parabéns. Obrigado, elas estão mesmo maravilhosas, elas vão mostrar toda a moda verão do Barro Preto e cada uma vai trazer o seu glamour, o seu espetáculo. A gente tem que agradecer também a todo mundo que está participando, a Top Angice, também que está fazendo toda uma parceria com a gente, é super legal. Felicidades, parabéns, deixar você fazer o seu trabalho, nós vamos lá para fora contemplar essas beldades. Tudo de bom. Olha essas moças maravilhosas aqui, todo mundo reunido, como vai você? Tudo bem, Cândida, Miriam. A Miriam, todo mundo preparado, olha aí que beleza. Vem cá, vocês por favor aqui, chega aqui, vamos fazer uma cena geral aqui, que elas já estão preparadas, daqui a pouquinho todas na passarela, fazer essas imagens aqui para os telespectadores. Quem quer, chega mais aqui, chega mais, chega mais, levanta um pouquinho aí, por favor. Aí mostra todas vocês aí, porque é a imagem mais bonita, né? Quem que não gosta de ver essas mulheres lindas, maravilhosas, né? Dá uma geral aí, Alain, com essas moças lindas e parabéns para todas vocês, sucesso e que brilhem bastante, tá bom? A gente volta já já, o Roteiro de Minas continua mostrando o decilidade da Top Agency. Já já voltamos. Varanda do Barro Preto O crescimento populacional é um fato preocupante no planeta, mas com o uso de técnicas de cultivo podemos aumentar a produtividade sem a necessidade de novas áreas de plantio. O calcário solo fértil promove o desenvolvimento sustentável no setor agrícola, buscando a excelência na fertilidade do solo, contando com transporte próprio, controle de qualidade e eficiência na produção do melhor calcário do Brasil. Solo fértil 30 anos, pronta para ajudar você, agricultor, nesta missão. Maxcon, o máximo em segurança eletrônica para sua casa ou sua empresa. Seu olhar express, uma ótica diferenciada, laboratório próprio garantindo qualidade e agilidade. Evapt Vupt, seu óculos em apenas 30 minutos, você ainda ganha um brinde especial. Especialista em lentes Varilux. Condições especiais de pagamento. Faça-nos a visita e coloque seu olhar em evidência. Confira já! Avenida Brasil 660 Santa Efigênia, BH, Área Hospitalar, 3213-7215. Já imaginou nunca mais ter que pagar conta de energia? Parece loucura, né? Mas com a ecovoltaica, agora pode ser realidade. Fique livre da inflação. Ligue agora 3378 8515 ou acesse o site ecovoltaica.com.br e solicite orçamento. Pagar conta de luz é coisa do passado. Venha para a Ecovoltaica e viva a liberdade energética. Vidralha. Transparência e qualidade desde 1982. Aproveite a oferta espetacular da Vidralha. Vidro temperado em color 8 milímetros. Apenas R$ 85,00, um metro quadrado. Vidro verde 8 milímetros temperado. Apenas R$ 110,00, um metro quadrado. Preço à vista no atacado. Vidralha. 3386 4140. E 3334 7620. E nesta movimentação toda hoje aqui no Barro Preto, essa movimentação da Ascobap, eu vou conversar com o André. Ele é da Babita. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem. Animado hoje para o dia especial aí. É um dia especial, muita movimentação. E essa marca é muito conhecida em todo o Brasil e conhecidíssima, muito forte dentro do Barro Preto, por causa do Laureano também, que é seu pai, iniciou esse trabalho há quantos anos atrás, André? Há 34 anos atrás. Meus pais iniciaram a Babita. Então a Babita tem história para valer aqui no Barro Preto, né? Muita história. Eu acho que é uma das empresas que ajudou a ter esse bairro atacadista, né? Foi um dos primeiros empreendimentos de atacado aqui na região. Meu pai realmente, como você disse, é um cara muito visionário, empreendedor. Minha mãe também, né? Eles fundaram isso juntos. Você também está de parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Não só na Babita, que é esse nome gigantesco em todo o país aí, mas também pelo trabalho que você desenvolve aí na Ascobap. Eu agradeço as palavras. E é isso, a gente tem que se unir, né? Acho que a palavra nossa é juntos somos mais. Então a Babita, junto com várias outras empresas, né? Agradeço aí o gigantesco da Babita. Realmente a gente trabalha muito para isso, mas se unir com... O bairro é muito maior do que qualquer empresa. Eu sempre falo que quem muda o mundo são os empreendedores, né? São os empresários e os empreendedores. A gente pode ter a força, o apoio do governo, mas quem tem que agir somos sempre nós, as pessoas que trabalham do dia a dia. Parabéns pela sua mentalidade. Bom, muito obrigado. Felicidades, bons negócios. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. E na nossa movimentação hoje no Barro Preto, nessa promoção da Ascobap, aqui trazendo o pessoal da moda, de diversas empresas presentes. Ainda agora há pouco conversei com o Rodrigo, da Otto de Carvalho. Agora o Lúcio da Fama Aviamentos, não é uma movimentação muito grande aqui? Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Barbosa? Bom dia. É muito bom ter você aqui. Você é antigo aqui. Eu lembro a quantidade de... É verdade. Há 30 anos atrás você fazendo propaganda aqui no Barro Preto. Então você tem tempo aqui, né? A gente tem uma história junto com vocês aqui no Barro Preto, né, Lúcio? É. Você vê que essa magia de Barro Preto, eu falo que isso aqui é uma cidade, né? É uma grande cidade. Nós temos aqui tudo que você imaginar tem aqui. E eu brinco, falo que só falta o cemitério, que nós não queremos. É não, isso aí não precisa, né, Lúcio? Para ser cidade só estava faltando isso, mas é uma grande cidade, né? Aqui o comportamento, o pessoal vive aqui, participa. E eu até brinco que eu passo a maior parte do dia aqui. Então tudo que eu tenho que comprar, eu compro aqui dentro. Então é difícil eu sair daqui para ir comprar em outro lugar, né? Então o Barro Preto é esse atrativo, né? O Lúcio, a gente já se conhece há muitos anos, na época da revista Caderno de Moda. Eu, conforme você acabou de falar, tenho uma história aqui no Barro Preto de muitos anos. A gente publicava a revista Caderno de Moda. Nós vamos voltar a publicar a Caderno de Moda. Eu acho que nós precisamos levar Minas Gerais além das nossas fronteiras, porque a moda é universal. Não é isso, Lúcio? E os indicadores que a gente está vendo dentro da federação é que nós vamos começar a ter um outubro muito melhor do que esse ano nós passamos, né? Porque nós falamos, o ano está acabando, mas está acabando, parece que começou outro dia. Mas você imaginar a quantidade de coisa que aconteceu esse ano. Está vendo aí, você que está nos assistindo aí, o Lúcio, da fama via mesmo, nos dá uma notícia espetacular. Deus abençoe a todos, né? Quer dizer que outubro vai ser bom. Outubro maravilhoso. Que maravilha. Notícia boa, Lúcio. Prazerão reencontrá-lo aqui. Estou de volta para o Barro Preto. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho, a continuação da nossa presença do roteiro de Minas aqui no Barro Preto, em BH, mostrando a coleção Primavera-Verão. Varanda do Prato, a mais deliciosa comida caseira. Ambiente super agradável. Selviceve-se com grande variedade de saladas. Com uma carne, apenas R$ 12,90. Com duas carnes, apenas R$ 13,90. De segunda a sábado, a partir das 11 horas. Aos domingos, a partir das 15 horas. Happy Hour com cerveja, choque geladíssimo e deliciosas porções de tiragosto. Avenida Francisco Sá, 738 Prato. 256-3101. Já imaginou nunca mais ter que pagar conta de energia? Parece loucura, né? Mas com a Ecovoltaica, agora pode ser realidade. Fique livre da inflação. Ligue agora, 3378-8515. Ou acesse o site ecovoltaica.com.br e solicite orçamento. Pagar conta de luz é coisa do passado. Venha para a Ecovoltaica e viva a liberdade energética. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Pensou em terceirização de mão de obra especializada? Pensou na conservadora Confins. Oferecemos serviços de portaria 24 horas, vigia patrimonial, limpeza e conservação, limpeza pós-obra e fachada, administração de condomínio e muito mais. Tudo isso para atender sua empresa ou condomínio. Não pesquise o concorrente. A Confins é imbatível em preços e prestação de serviços. A nossa movimentação hoje aqui no Barro Preto, temos que chegar nessa figura sensacional aqui, tá bom, querida? Ah, obrigada. Tassiana, a Tassiana, tudo isso aí que vocês estão vendo aí na televisão, essa movimentação, desfile e tal. Aqui ó, Tassiana com as Cobap aí, mas chega cedo, chega às 5 horas da manhã, bota a mão na massa e faz a coisa acontecer mesmo. Parabéns, hein, Tassiana? Ah, Barbosa, obrigada. Eu queria dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, tá? E assim, eu te falo que foi muito gostoso esse movimento. E se não tivesse sido a equipe inteira, mobilizada, correndo atrás, assim, a gente tem um grupo e eu comentei hoje no grupo, falei, gente, independentemente de qualquer coisa, o quanto fizemos de amizade, o quanto a gente descobriu da potência que tem esse bairro, na mobilização de todos os lojistas, das pessoas, não só da moda, sabe? Então, assim, pra gente tá sendo uma realização muito grande. O movimento Eu Amo Barro Preto agradece a Top Agents e ser a agência oficial desse grande evento, pra gente é um grande orgulho, é um marco mesmo na nossa vida profissional e a gente só tem a agradecer por vocês terem vindo e dar essa credibilidade aí pra gente. Não, muito bacana, né? E esse movimento, essa movimentação toda, tá conseguindo agregar todo mundo aí, conversei com o pessoal da Babita, da Otto de Carvalho, né, a turma toda aí, o Ricardo Lara, o Lúcio da fama, enfim, esse pessoal todo que você consegue aglutinar aí, juntamente com a Ascobap, fazendo o Barro Preto, essa movimentação espetacular, porque Belo Horizonte é carente dessas coisas, né? E, sobretudo, porque isso é uma iniciativa sua, iniciativa privada, fazendo a coisa acontecer, não é isso? Porque o resto não faz nada acontecer. E pessoas assim como você, que tem esse trabalho, tem que ser prestigiada mesmo. Ah, vindo de você, mas com elogio. Muito obrigada, de verdade. E esse desfile sensacional, ela tem uma agência espetacular. Fala um pouquinho sobre a sua agência. Então, a Top Agency é uma agência de modelos de comunicação e marketing, né? Nós trabalhamos com campanhas publicitárias, catálogos, desfiles de moda, né? E a gente, o Barro Preto, pra gente, nós estamos aqui há 17 anos, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande de fazer parte desse bairro. E essa questão da gente ter criado esse movimento, Barbosa, é pra mudar um pouco essa situação triste que o Brasil vive, né? Então, a gente queria criar uma história diferente. Gente, aqui, 90% dos profissionais que estão aqui são voluntários, entendeu? O pessoal tá, cada um, gente, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Por exemplo, nós temos uma das empresas mais antigas do bairro, que é a Otton de Carvalho. Eles fizeram toda a parte elétrica aqui pra gente. As empresas que entraram são empresas de renome. E assim, todo mundo entrou com aquilo que tem, de verdade. Então, foi, a gente viu, bom, quanto vai custar um evento desse? Então, quantas pessoas devem entrar pra gente conseguir cobrir o custo? E assim, a gente conseguiu. Já é o quinto evento do Movimento Eu Amo Barro Preto. E a gente pretende fazer cada vez mais. Parabéns, você tá de parabéns. Gosto muito do seu trabalho. Você é uma pessoa formidável, uma pessoa especial. E que continue aí brilhando cada vez mais. Ah, muito obrigada. Fico muito agradecida mesmo vocês terem vindo. Vou aproveitar e vou mandar um abraço ao Altair também, né? Ah, meu pai! Ele realmente é seu fã. É, ele assiste sempre. Vou mandar um abraço ao Altair. Não podia esquecer, né? Vamos mandar pra família que é do interior. Papagaios, Matheus Leme. Seu Altair tá lá em Matheus Leme. Papagaios. Tá em Papagaios. Papagaios. Cidade bacana também. Grande abraço, Altair. Todos aí de Papagaios. Um beijão, querida. Obrigada, querido. Obrigado. Fique à vontade. Vamos curtir aí essa festa maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada. E que venham muitas e muitas aí pela frente. E você sempre aqui com a gente. É, vamos fazer uma parceria com você, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Entre as pessoas importantes também, com força total nesse evento, a Imperatriz da Vida Nua. Essa fábrica é conhecida também em todo o país aí pelo excelente trabalho que vem realizando. Como vai, Imperatriz? Tudo bem, graças a Deus nós estamos aqui com esse evento maravilhoso. Estou muito feliz com esse evento. Isso traz uma movimentação muito boa para o Barro Preto, não é isso? Porque aqui é o polo de moda de Minas Gerais. Com certeza. E a gente tem muita energia para poder estar distribuindo, muita felicidade, muita alegria de viver. E Deus está na frente de todos os nossos projetos. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. Imperatriz, você que é da Vida Nua, a gente sabe muito bem. E você que está aí pelo interior todo do estado de Minas Gerais, por todo o Brasil também, vendo o Roteiro de Minas através da internet, do nosso site, que é o www.roteirodeminastv.com.br. Fique sabendo que o Barro Preto é o local da moda. Parabéns a você por esse otimismo, por esse empreendedorismo que você tem à frente da sua marca Vida Nua. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço de coração. Beijo. Beijo. Bem, minha gente, por enquanto é isso aí. O nosso Roteiro de Minas vai se despedindo com essa beleza de lançamento da produção da Top Agence, promoção juntamente com a Asco Bap. A todos vocês, o nosso muito obrigado e um abraço carinhoso a todos aí assistindo o nosso Roteiro de Minas. Transcrição e Legendas Pedro Negri